Bom pessoal, acho que ninguém entendeu a lambança que o ex-ministro Sérgio Moro fez ao trocar o Podemos pelo União Brasil. Ele havia anunciado que desistiu da candidatura à presidência. Agora já não desistiu mais. Agora já tem parte do União Brasil, antigo PFL, que depois mudou de nome para DEM. E fundiu com o PSL partido do Bolsonaro, que querem a expulsão já do ex-juiz Sérgio Moro. Que vai se tornando uma figura sem credibilidade. Juiz parcial que deve explicação de dinheiro que recebeu de uma consultoria. A tal da Álvares e Marçal, que presta serviço para empresas como a Odebrecht. Pois é, é esse personagem, peça-chave na prisão sem provas do Lula e no golpe de Estado contra Dilma Rousseff, que foi ministro do governo Bolsonaro e que hoje troca o Podemos pelo União Brasil. um péssimo juiz, um péssimo ministro, um péssimo político. Talvez seja um grande negociador, se é que vocês me entendem. Tchau. 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 Tchau.